E aí Aê Levanta a mão aí, véi Quem botar a mão pra cima vai gastar dinheiro na volta Quê? Pode ficar no tron E aí, e aí, e aí Pode ficar no tron E aí, e aí, e aí Pode ficar no tron E aí, e aí, e aí Oh 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 3, 2, 1 Rima Ok, ok, Vanolim Você sabe que se eu tô rimando eu te amas Pois de acordo com a sua cidade Você não passa de um cabaço Ah Ei 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 Mano 3, 2, 1 3, 2, 1 Oh 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 O Oh 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 Vai raivar, vai raivar, pode fazer, morreu agora aqui eu vou te explicar No fim da puta pode passar, quem vai rapa vou compartilhar Não tem isso, eu me entendi meu mano, e a verdade agora é que você falou bobagem Até mesmo eu quero a questão de me raivar, você não tem moral nem dentro da sua cidade É por isso meu mano, você nunca manda bem É que quando eu entra pra sua, quando eu entra nela, eu vou ficar com o caso que você tem É por isso que eu vou fazer, sabe por que meu mano, deixa eu te falar, essa é a rua É que quando eu falo, eu faço o que eu faço na minha, me diz o que você faz na sua O que eu faço na minha, agora eu vou te explicar uma parada Quando eu chego aqui, bato todos os MC na sua cidade, depositaram na quebrada Acho que nessa você não entende, agora eu te explico essa parada Você quer ter moral dentro da sua quebrada, faz igual na minha e ganha duas temporadas Tá beleza mano, não é improvisada, sabe por que eu tô você ganhando duas temporadas? Porque eu era o MC que não tava Sabe por que meu mano, sabe meu mano, tu é hilário É porque eu não tava na porra da tua cidade, se eu tivesse lá eu tinha provado o contrário Obrigado Obrigado aí pelas considerações e por prestar atenção Bora pra votação então, por ordem de quem terminou Por ordem de quem terminou É, também acho Barulho para as rimas de MC Bandolim Barulho para Samuca De novo Samuca Bandolim Ó, vocês daqui podem gritar também, tá? Não diga não Jurado, três, dois, um Bando Esse aqui é pra cá Esse aqui é pra cá também Samuca, um a zero É nóis Os caras querem roubar pra emprego Manda ele, manda ele Samuca nunca vai ter fit, não fode Ah Mata esse cara no Detroit Bandolim nunca vai ter fit, não fode Ah Mata esse cara no Detroit Uô, uô Uh Uô Uh 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 Bandolim nunca vai ter fit, não fode Ah Mas eu vou ser o rei de Detroit Sabe não é, meu mano? Porque eu vou te falar Porque tu não tem dinheiro, então não fode É um Nilson que eu vou te falar Sabe por quê, meu mano? Não rimos só pra transceder É porque a nossa diferença Se tu quiser que eu faça beat Pelo menos, faz o cachê Uou Eu nunca pedi o seu fit Afinal de contas que você é ruim demais Mas mostra que pra mim você é uma bitch Em cima da fala mostra o ser . Mano, é que fica então pode fazer Em cima do bitch agora eu vou te amassar Você disse que você quer errer, ser o reino Detroit O pouco da cor se quer tomar o seu lugar Mas se puder, sabe porque, meu mano? Você sabe que eu mando bem Essa é a prova de ser mau fã Porque se eu faço pôdo bem Desse fusão lá que faz tambem Não pode fazer sabe por quê? Ô mano, deixa eu te falar Você é a copa, esse cara daqui tem Porque tudo que eu faço dá pra ver que você quer imitar Na verdade eu mostro uma rima que você não pode Numa batalha que tem o pleno Você que quis imitar disse que é o rei do Detroit Por isso que se mata o beat, você não argumenta Na verdade você não vai além Se eu copiei o que você fez, você que confiou também Só que eu botei meu pick também, isso mostra a originalidade Sabe por que? Eu já te falo Não mano, eu acho que aqui eu já te ouço Eu lembro, eu saí daqui para te tirar do meu castelo E vim aqui te botar no meu bolso Só que você falou besteira Infelizmente no beat você tá de brincadeira Você quer derrubar meu castelo Eu sou o príncipe do dentro e não castelo de madeira E nessa você não entende? Independente disso que você não é oponente Agora mana a rima é improvisada Quer derrubar meu castelo, sobe no morro da minha quebrada Bate mais calma, é mano? Obrigado Vocês são fofos Vamos aí por onde que terminou? Barulho para as rimas de Samuca Diferentemente do barulho para as rimas de Bandolim Computado chorado sem 3, 2, 1 Esse salva com a próxima Palma para o Bandolim aí que mandou muito Palma para o Bandolim aí Kalma para o Bandolim aí, sim Tchau Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Obrigado.